O Fala Carlão, nesta tarde, volta a falar na Intercorte, e aqui ao meu lado está o Ailton Cardoso da Casale, que sempre está, aliás eu vejo a Casale por todo canto, mando um abraço lá para o Celso, já encontrei o Celso lá no Norte, enfim, Celso está onde a Pecuária está, tudo bem Ailton? Qual é o balanço aí da exposição? Muito bacana, é um evento que o pessoal é interessado em mudar a Pecuária no Brasil, e isso é importante, nós estamos presentes em todas as etapas do circuito, a gente está muito feliz com o resultado do trabalho pessoal aí Maravilha, é isso aí gente, a Casale realmente está presente em todas as feiras, e aqui no circuito, acho que desde o começo vocês estão em todos Em todos, em todos, ela sempre está preocupada em melhorar a Pecuária no Brasil Pois é, e melhorar a Pecuária no Brasil é exatamente o intuito do Circuito Intercorte, e o Fala Carlão com essas informações aqui da Casale vai ficando por aqui Obrigado